Boa tarde pessoal, comprei esse binóculo astronômico, dividindo essa embalagem, eu abri para ir adiantando. Esse binóculo eu pesquisei bastante, vi outras marcas, modelos e resolvi comprar essa mesmo. É da marca Urano, modelo Saturno, ela veio dentro dessa embalagem, pelo que eu percebi, está em boas condições. Plástico boa, bem reforçado. Vem dentro dessa bolsa, transporte. Ok, bem reforçado. Gostei. Gostei. Aqui está, sabe? Beleza, esse binóculo. Muito bonito, da marca Urano. Uma marca nova, né? 15 por 70. Diz que é a prova d'água. Aqui está o supertetor de lente. Borrachado. Muito bonito. Paguei apenas R$ 639,00. Hoje é dia 2 de agosto de 2023. Descrevei bastante, né? Eu vi outras marcas, né? Eu quero falar das marcas. No princípio eu estava querendo comprar um de 20 por 100, mas o preço estava lá em cima. E como eu sou iniciante mesmo, é bom fazer os testes, né? Eu vi bastante vídeos no YouTube. Aqui é a regulagem central. Aqui é a regulagem focal, né? Ele veio com esse manual. Explicando a origem, né? Urano é uma empresa jovem e moderna. Pelo que eu vi, é uma marca nova. Dentro da caixa veio essa planelinha, né? Para limpar as lentes. A alça do pescoço. É, é fininha, mas eu creio que aguenta. Esse aqui é suporte para triplet. Então, ela vem com alça de pescoço, uma bolsa de transporte, apresentador de lente, uma flanela de limpeza, um adaptador para colocar binóculo em triplet. Ela possui visão noturno. Muito bonito, né? Eu fiz esse unboxing, só para dizer como é que veio. Veio dentro da embalagem, certinho. Entrega rápida. Eu tava procurando um binóculo assim, custo... benefício assim, como fosse muito caro. Porque, às vezes, você compra uma marca. Você vai pela marca, né? Às vezes, um binóculo desse de outra marca é um e meio. Tem até mais caro. E, às vezes, entrega o mesmo resultado. E, às vezes, você gasta muito dinheiro, né? É dinheiro que você não pode. Mas, você que quer iniciar aí como eu, eu acho que vale a pena. Eu quero desejar uma boa tarde para todos aí que estão assistindo. Teve a paciência de me ouvir por esses minutos. Se você gostou, deixa só curtida. Uma boa tarde para todos. Deus abençoe. amém.